O Aedes aegypti voltou? Não, na verdade ele nunca foi embora. É que com a pandemia do coronavírus, o foco das pessoas deixou de ser os focos do mosquito. Houve um certo relaxamento da população, talvez uma preocupação maior com o Covid. E houve também aquela falsa sensação de que não estava tendo problema com dengue, mas o mosquito estava aí. Durante a fase mais aguda da pandemia, os fiscais das zoonoses deixaram de entrar na casa das pessoas por causa do risco de contaminação pelo coronavírus. Mas agora estão usando até chaveiros para abrir imóveis desocupados. Em mais da metade das casas ocupadas ou não, os fiscais encontram focos, ou pelo menos ovos, larvas e pupa, que são os mosquitinhos, digamos, ainda em gestação. Depois de adulto, ele vive mais 30 dias. Só a fêmea pica as pessoas porque o sangue humano é importante na reprodução dela. Se ela estiver infectada, pode transmitir dengue, zika e chikungunya. Só nas duas primeiras semanas do ano, foram notificados 3.800 casos de dengue. Quase 900 acabaram confirmados. Tem foco aí? Tem. São o que? Larvas? Na larva e na pupa também. Há muitas maneiras de eliminar o mosquito. Mas a melhor coisa é evitar que ele nasça e se multiplique. Nessa época do ano, principalmente agora que anda chovendo demais, existem muitos lugares grandes com água parada, perfeitos para o mosquito se reproduzir. Mas quando não tem, qualquer lugarzinho serve para a fêmea. Até uma tampinha de garrafa como essa aqui, que cheia d'água, vira um criadouro perfeito. A fêmea, quando ela bota seus ovos, ela não bota um, dois ovos, né? São vários ovos e muitas vezes distribuídos em vários criadouros. E normalmente a gente encontra vários mosquitos em um determinado ambiente, quando há ali criadouros ou quando há local de reprodução desses mosquitos. O mosquito da dengue é muito parecido com uma velha conhecida, a muriçoca, que perturba o nosso sono, mas não transmite doenças. A principal diferença é que muriçoca só aparece de noite e o Aedes aegypti, de dia. O processo para evitar os dois é o mesmo. Eliminar água parada, tela mosquiteira em portas e janelas, repelente e até inseticida. Mas esse tem que ter cuidado, porque pode envenenar a gente também.